Entre as colaborações que entraram nas nossas mídias sociais, a vontade e como falar com os familiares sobre a morte foi o que mais se destacou. Então esse é o tema do nosso episódio de hoje. Eu sou a jornalista Fernanda Pandolfi e esse é o Fale-me Mais Sobre Isso. Para falar mais sobre isso, eu tenho aqui comigo a Denise Capa Corrêa, que é uma das psicólogas do Programa de Apoio aos Enlutados do Grupo Cortel. Denise, nós deveríamos falar com mais frequência sobre a morte com os nossos familiares? A gente tem uma ideia de que falar sobre a morte pode atrair a morte. E a gente acredita que na medida em que a gente vai falando mais sobre a morte, a gente vai fazendo reflexões, a gente vai se acostumando com algumas coisas, a gente vai modificando outras, a gente vai naturalizando esse processo. Quando uma morte acontece num núcleo familiar, num sistema familiar, muitas vezes as pessoas evitam de falar. Elas acham que, de repente, elas vão trazer mais sofrimento para quem ficou. Elas acham que, de repente, não vão deixar a pessoa que se foi descansar. Existem muitas crenças a respeito disso. O não falar, muitas vezes, deixa também as pessoas enlutadas numa posição muito solitária e muito difícil. E esse é um processo que pode permear e atrapalhar o processo de luto numa família. Muitas vezes, também, o que acontece é que, como o luto é um processo muito individual, apesar dele ser universal, dele acontecer com todas as pessoas, independente de credo, religião, sexo, raça, cada um de nós tem um jeito de lidar com o luto, cada um de nós tem um jeito de passar, de viver isso. E, muitas vezes, os jeitos estão em polos opostos. Tem pessoas que ficam muito mais voltadas para o polo da perda e outras mais voltadas para o polo da restauração, por questões bem subjetivas. E as pessoas tendem a oscilar. Então, assim, nos primeiros dias de luto, as pessoas vão estar mais voltadas para a perda, devagarinho elas começam a retomar pequenas atividades da sua rotina e, assim, elas começam esse processo de oscilação. E, nessa oscilação, muitas vezes, entes da mesma, integrantes da mesma família, estão em processos diferentes. Então, muitas vezes, as pessoas não conversam sobre como estão se sentindo. e isso acaba trazendo, muitas vezes, alguns conflitos. Então, além do luto, da dor, as pessoas ainda têm que lidarem com essas situações difíceis. Ah, mas nem parece que fulano perdeu o pai agora, está lá fazendo festa. Nossa, tu não deixa o pai descansar. Tu não para de chorar. Deu. Ah, tu estava tão bem e agora tu está ruim de novo. Assim, não dá. Então, essas coisas, esse tipo de cobrança, né, de, bom, não pode falar, não pode chorar, não pode sentir, não pode conectar, atrapalha muito. E existe alguma maneira melhor para falar sobre a morte com crianças e adolescentes? Sempre que a gente pensa em crianças e adolescentes, né, na nossa sociedade, as pessoas acham que a gente não deve considerar, né, falar, fazer a criança participar, muitas vezes, de rituais, né, e quando a gente conta que alguém importante para essa criança morreu, muitas vezes as pessoas tendem a romantizar, né, e não falar que a pessoa morreu. Ah, a vovó dormiu para sempre, né, viajou, não vai mais voltar, né, ou então foi morar lá na estrelinha. Então, nesse romantismo, a gente acaba trazendo, podendo trazer, a gente pode trazer certos prejuízos, assim, para a criança. A criança, ela tem muita fantasia no processo de desenvolvimento dela. E muitas vezes, quando ela não sabe, de fato, o que aconteceu, ela pode, né, atribuir também aquilo a alguma coisa que ela fez ou que ela disse. Então, quando a gente diz assim, ah, por exemplo, o vovô não vai voltar mais, né, foi embora e não volta mais, né, na cabecinha dela também, pela questão da onipotência, que é uma coisa muito presente nas crianças, né, talvez o vovô tenha saído para nunca mais voltar por alguma coisa que eu fiz. E aí a criança começa a vivenciar um processo de culpa. Então, assim, primeira coisa, falar com transparência, né, mesmo que essa criança seja muito pequena, é importante a gente nomear, né, tudo que se sente. A gente pode falar em morte, sim, a gente pode dizer que a gente está triste, que a gente está chorando porque a gente está triste, porque o vovô morreu, porque, né, o titio morreu. Então, para a gente também poder ensinar para essa criança desde cedo, ou até mesmo para esse adolescente, que a gente pode manifestar as coisas que a gente sente, que a gente pode falar sobre isso. Então, assim, é super importante que a gente possa sempre, né, exercitar, né, e abrir espaços de fala. Porque tudo que a gente pode fazer por alguém que está em luto, né, é acolher. E muitas vezes esse acolhimento, ele vem pela fala, né, ele pode vir pela escuta, ele pode vir pela fala, ele pode vir por um abraço. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Denise. E lembrando que a Denise é psicóloga do Programa de Apoio aos Inlutados do Grupo Cortel. Então, se você está passando pelo processo de luto ou conhece alguém que está com essa dor, não hesite em entrar em contato e buscar ajuda. Legenda Adriana Zanotto